E se houvesse um mundo em que a magia não acaba? Não uma magia qualquer, mas sei aquela que nos deixa para sempre, jovens. É hora de você se derrubar! O que se você pudesse escapar de um mundo longe, sem os pais? Porquê-los, Windy. Porquê-los todos. Venha para Neverland. Sem nenhum rosto, sem ninguém te dizer o que fazer. Venha comigo, o que você nunca, nunca tem a preocupação de coisas de novo. Nunca é um longo prazo. O que você está a continuar? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? É para nós! Beg for your lives English, gentlemen Do not beg Please Why do you hate him so? Ready to lose the other one? What? This time No! Asia!